E aí galera, beleza? Aqui quem fala pra vocês é VocoDix e nesse vídeo aqui eu tô trazendo um jogo chamado Call of Mini Dino Hunter que tava ali na frente E o jogo é sobre eu tenho que acabar com os dinossauros que estão tentando me atacar aqui na floresta Então já vai se inscrever no canal e deixa o like também no vídeo que isso vai ajudar demais E esse vídeo tá sendo gravado em domingo, no dia 7 Porém vai tá saindo no dia 9, que no caso é quarta, eu acho Tá, aqui é o jogo e agora eu tenho que matar os dinossauros que vão me atacar Opa, ó lá, lá estão eles Ai meu Deus Peraí, deixa eu puxar o gravador aqui, pronto Eu vou mudar de arma, porque eu gosto mais dessas aqui, ó Eu já joguei um pouquinho, tá gente? Porque... Só pra ver como é que o jogo era Eu gostei e acabei trazendo, entendeu? Opa Aí Calma Eu amo essa arma, aí, aí, aí Pronto Se o microfone deu ruído aí agora, desculpa Nossa Mas é porque eu sem querer botei a mão no microfone de novo, novamente Aqui Opa Pronto Aí Aí pronto, calma, calma Tá ganhando? Eu acho É, minha vida tá de boa E tem muito dinossauro, véi Tô dando combo aqui, velho Um monte de dinossauro vem pro tempo Calma, deixa eu esperar ele juntar E Pum Chum 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 E falta isso daqui, eu acho Acabou ou não? Faltou aquele ali Esse é o último, né? O último tá... Ah, não, não, não Eu vou tentar matar alguns Eu que esse daí é o de tiro Ah, ganhei Opa Dancinha Feliz Opa Nível limpo No caso eu consegui Eu consegui o que? Eu consegui Dragon Eu consegui Coro de dragão É Bem-vindo aos caçadores A... A vila dos caçadores Eu sou Lisa A... As... Hunter Trainer Vou tentar botar aí na edição o que isso significa Mas aqui Eu vi falar que você tem experiência Pra... Em uma batalha Sim É bom ter uma boa pessoa Nos guerreiros Exemplo, você Na ordem pra ser qualificado Eu vou tentar botar aí na legenda Porque... Nossa, ficar traduzindo é bem difícil Agora o que você precisa Ah... Pra... Ah... Eu preciso achar uma arma Apropriada pra mim Sim Tá, então Então aqui Eu posso ter Um rifle de cano longo Eu acho Eu não sei como é que é cano longo em inglês Então É isso Vou fazer um rifle Eu preciso de diferentes materiais Pra fazer Armas Sorte pra você Você... É... Eu preparei todos os materiais Pra você Agora vamos Fazer Tá, preciso de 10 moedas Já consegui Eu comprei ele E eu... Faz É... É... Bom trabalho Você Fez sua primeira arma Continue Desse jeito É... Não entendi Meu gato fez algum barulho Mas ok Ah, vou tentar trazer Na... Na legenda Eu não... Eu não tô conseguindo Traduzir assim Sabe Pois é Agora eu posso equipar aqui Ah... Eu equipei Que doido Tá Eu posso... Ah, esquece Mas acho que eu posso Colocar armadura E etc Recentemente Aqui tem um monte De monstros Andando em volta Da vila Pegue sua arma E... E vai lá Eu acho que é né Mas ok Vamos lá Batalha 1 1 barra 10 Ok, vamos lá Vamos batalhar com Eu não sei Vai start A batalha E lá vou eu lutar novamente Eu vou pegar Um negocinho de suco Mas eu vou testar Essa daqui primeiro Pra ver como é que ela é E se tiver Tornido o microfone Novamente Desculpa Mas eu tenho que Achar Dinossauro Eita Tem trike Eita Caraca Mano Tem muito dinossauro Agora Será que esse daqui é efetivo? Eu acho que sim Caraca Mano Que barulho é esse? Tá zorra É muito dinossauro É muito triceratops Caraca Mano Meu ouvido Tá estourando Gente Vocês não estão ouvindo Tá Porque tem uma musiquinha De fundo Eu não sei qual Tá passando agora Mas caraca É muito barulho De piso Eita E Eu tô perdendo vida Ai meu Deus Eu tenho que fugir Ganhei? Hoje como é que eu ganhei Mas nem matei eles Oxi Olha o quanto dinossauro Acho que eu matei o suficiente Eu não sei Se tinha algo Mas ok Bom Eu estou impressionado Com alguns skills Você pode Esmagar eles Com facilidade Agora me segue Para conseguir Mais Armamentos Eu acho Skills Isso que é meio tipo Skills Ah Ok Killzone É Ah Ok Nossa Tá bom Agora Agora pronto Eu vou equipar Equipei Agora Para terminar Armamento Melhor Hum Skills Agora posso Não sei Do que Que usamos Não sei Para que serve Eu nem usei Aquele lado Negocinho Você realmente Você aprende Rápido Agora Vamos expulsar Alguns monstros E também Ver como é que Essa Negócios Funcionam Monstros Acho que é o caso De dinossauros Coitado Só estão Se defendendo A si mesmo Eu acho Não sei Né Ok Estou aqui Normalmente Eu vou precisar De um ovo Ah Mas não consigo Pegar agora Eu acho Vou pegar o negócio Que eu gosto Aí Opa Aqui Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo bem Ai 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 Meu Deus É Eu acho que Esses triceratops Não dá para brincar Assim não Porque Eles correm Ataca Deve ter um Atrás de mim Sabia Opa Eu tenho Que atirar Neles de longe Vem Tá Tá atirando Ai meu Deus Ai meu Deus Estou botando a mão no microfone Realmente deve estar um ruído Mano Quanto Dinossauro Vem Tá zorra Realmente Não tem como amarrar isso Ai meu Deus Eu entrei na caverna Calma Não vai dar para matar isso Com certeza não É muito dinossauro Vem Ai meu Deus Eu tenho que passar correndo Ai meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Ai meu Deus Aí pronto Passa aí Mano Estou matando o Algino Eu não vou atacar o velocidade Porque o velocidade é fácil Então Eu vou atacar lá os tracks Isso é o mais difícil Opa Eu realmente estou com o dedo no meio da tela Porque tipo Eu estou puxando aqui né Sabe para virar Aí pronto Agora eu botei aqui não Opa Tá bom Calma aí Eu tenho aqui Um pouquinho Calma Não Não sei Por que não não Os grandão Calma Tá acabando os grandes Ai meu Deus Tá Por que o meu andar está falhando Não estou conseguindo Ai meu Deus Essa arma está acabando Eu tenho que bater O negócio daqui E agora como é que eu pego Eu não sei como é que eu pego Será que eu tenho que ir Como é que eu vou pegar esse ovo Pelo amor de Deus Pegar esses negocinhos aqui Acho que é moeda Tá sabendo como é que eu vou pegar esse ovo Sigo em cima Mas já Ah Ah Ih rapaz Agora tem que ir lá No baú Opa Ok Eu estou sentindo que vai ter alguma coisa Que pode ser exatamente nada Olha aqui Ganhei 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 Nossa primeira fase Não Segunda e primeiras fase Ok gente E novamente vai estar aparecendo Um cardzinho E vocês vão querer uma continuação Do vídeo Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like já E Então é isso Falou Fui Tchau 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 Obrigado.